Coelhos, muito bom dia, começando mais um Boletim de Notícias aqui na Causa Operária TV. Bom, agora eu preciso denunciar o que está acontecendo em Minas Gerais, no acampamento Quilombo, Campo Grande, em que cerca de 450 famílias estão ameaçadas de despejo em plena pandemia. E contaram com uma manobra por parte do governador fascista e bolsonarista Zema, que, primeiro, havia ameaçado o despejo. Ontem, no final do dia, disse que pediria para que o despejo, a integração de posse, fosse cancelado. No entanto, hoje pela manhã, os companheiros do acampamento foram surpreendidos pela ação, pela tentativa de despejo. E a desculpa que está sendo usada pelo Zema e pela Polícia Militar para manter o despejo é de que a solicitação do governador, tão disposto a não despejar o pessoal, a solicitação dele não foi acatada pela justiça. Ou seja, na realidade, foi uma manobra conjunta para desmobilizar o pessoal e que estavam já mobilizados para impedir o despejo, desmobilizar de um dia para o outro e agora eles tentam ir para cima dessas famílias, 450 famílias, para despejar o pessoal lá na cidade de Campo do Meio, em Minas Gerais. A gente vai acompanhando o que está acontecendo. Além do MST, que é quem dirige o acampamento, entrou na justiça para tentar evitar e reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas é preciso denunciar, manter a denúncia, espalhar essa denúncia e também mobilizar o pessoal para impedir o despejo. Não dá para confiar nos tribunais, como o próprio Zema já deixou bastante claro. Eles não estão dispostos a cederem um milímetro para o povo, para as organizações do povo, etc. Então é preciso denunciar amplamente e chamar o povo a se mobilizar. O Boletim de Notícias volta daqui a pouco.